Música Boa tarde, o repórter NBR está de volta com as principais notícias do Poder Executivo Federal. Brasil e Estados Unidos querem ampliar os negócios na área de defesa. Esse foi o tema de uma reunião nesta sexta-feira entre representantes dos dois países. Foi o primeiro encontro de um diálogo que deve se tornar permanente. O encontro reuniu autoridades do Brasil, dos Estados Unidos e representantes de empresas de defesa dos dois países, todos em busca de oportunidades de negócios para aprofundar a parceria e a cooperação binacional e buscar mecanismos para facilitar as exportações. O ministro Raul Jungmann destacou que as duas nações já cooperam em vários segmentos do setor, mas disse que é possível ir além. Há um grande espectro, eu diria, tanto no caso dos Estados Unidos e seu mercado, como no caso do Brasil e nossos mercados, de troca, de cooperação, de possibilidades para ambas as indústrias. Eu acho que nós estamos iniciando aqui um diálogo extremamente profícuo e tende a dar muito bons resultados. A cadeia produtiva da indústria de defesa e segurança movimenta mais de 200 bilhões de reais por ano no Brasil. O representante da Câmara de Comércio norte-americana também acredita que há espaço para os dois países avançarem nos negócios nessa área. Dentro da Força Aérea, Exército e Marinha, todos eles têm possibilidades por cooperação e criação de soluções técnicas e de serviço e cooperação dentro do governo e das indústrias. Então, todas as áreas eu acho que são abertas. Entre as discussões no encontro da indústria de defesa dos Estados Unidos e do Brasil, a possibilidade de uso do centro de Alcântara, no Maranhão, para o lançamento de foguetes por parte do país norte-americano e do desenvolvimento de um produto de defesa conjunto entre os dois países. É o primeiro encontro de um diálogo que vai se tornar permanente. Os dois países assinaram uma carta em que oficializam o interesse de intensificar o contato entre as indústrias de defesa do Brasil e dos Estados Unidos, com reuniões regulares. O que é importante de hoje e que as diferentes partes que se precisam para concretar projetos binacionais estão sentados juntos para definir. E que não é hoje somente, que é um processo institucionalizado durante o futuro. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, falou sobre o apoio das Forças Armadas durante as eleições deste domingo. Lembrando sempre que a atuação das Forças Armadas nas eleições se dá em dois eixos. Um eixo é o eixo segurança, que é garantir a ordem e a tranquilidade no processo de votação e apuração. O outro eixo é o chamado eixo logístico, que já também me referi, que é exatamente apoiar no transporte de pessoas, de material, de recursos, de urnas, enfim. Essa coisa toda aqui, e me chega uma informação aqui agora, que já são 420 locais e 15 estados. Como eu dizia, vai até praticamente as últimas horas esses pedidos. Teto para os gastos públicos, políticas sociais e investimentos no Brasil. Estes foram alguns dos temas tratados pelo presidente Michel Temer no fórum da revista Exame, que é realizado em São Paulo. O encontro reúne empresários, executivos, economistas e pensadores para debater o novo cenário político e econômico do país. No encontro, Michel Temer destacou as principais frentes de trabalho do governo, ressaltou o bom diálogo com o Congresso Nacional e a manutenção e aprimoramento de programas sociais que dão certo, como Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida, para evitar aumento de impostos, destaque para a necessidade de aprovação da proposta de emenda constitucional 241, que limita o crescimento dos gastos públicos à inflação do ano anterior. A aprovação deste projeto é fundamental para evitarmos uma espiral inflacionária e uma recessão mais profunda. Se nós aprovarmos a 241, nós não precisamos pensar em tributo, porque, convenhamos, a carga tributária chegou ao seu limite. É pesada, nós todos sabemos, e nós estamos lutando para evitá-la. O presidente destacou ainda que, sem controle das contas públicas, não é possível garantir direitos sociais. Isto, meus senhores e minhas senhoras, significa, no Brasil de hoje, combinar dois preceitos indissociáveis. A responsabilidade fiscal de um lado e a responsabilidade social de outro lado. O fato é que responsabilidade social pressupõe responsabilidade fiscal. O governante que gasta demais, sem disciplina, suprime empregos, compromete o sistema público de saúde e a rede pública de escolas. A irresponsabilidade fiscal é um veneno que corrói os direitos sociais. A atração de novos investimentos deve ajudar o país a solucionar um dos maiores problemas sociais da recessão econômica, que é a falta de emprego. Nós estamos trabalhando para que esses novos investimentos gerem novos empregos. Nós não queremos apenas o investimento. Nós queremos tirar o país do seu problema social. E o principal problema social é o emprego. Portanto, não apenas investidores estrangeiros recuperaram a confiança do Brasil. Nós estamos recuperando a confiança em nós mesmos. A confiança de que, juntos, superaremos os nossos desafios. O presidente da República ressaltou que as medidas do governo não são impopulares e tampouco buscam suprimir direitos, e sim criar um cenário de estabilidade que garanta a retomada do crescimento. Alguns me dizem, meu Temer, mas você vai ficar muito impopular, dizendo todas as verdades. Eu digo, eu não estou preocupado com a impopularidade. Eu estou preocupado com o Brasil. Portanto, se eu ficar impopular, mas o Brasil crescer, eu me dou por satisfeito. Esta é a grande realidade. Estamos tomando medidas ousadas. Populares ou impopulares, não importa. Eu digo que são populares, porque, na verdade, elas podem ser mal compreendidas no primeiro momento, mas, ao depois, dará um grande suporte popular para o governo. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às seis da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho